Entrada em campo das duas seleções, capitão da seleção brasileira Daniel Alves de um lado, Maynor Figueroa, o capitão da seleção hondorenha do outro, nós vamos a execução dos hinos nacionais, aí os jogadores do Brasil com as camisas amarelas, as tradicionais amarelinhas, na Copa América vai ter a camisa branca de volta para a seleção brasileira, hein? Vamos agora para a execução dos hinos nacionais, aí temos toda uma ação de combate ao câncer infantil, com crianças presentes aqui, com apoio ao Hospital do Amor lá em Barretos, tem dois robozinhos com meninos que estão lá no Hospital do Amor em Barretos e estão ao vivo. O primeiro contato com o Roger Flores, autoriza Andres Cunha, bola rolando, está valendo no gigante da Beira Rio. Boa bola para Arthur, tentou a jogada para Gabriel Jesus, já tirou do goleiro, Gabriel Jesus bateu com o zado, defendeu o goleiro, voltou no Gabriel, Gabriel Jesus vai saindo o goleiro, Gabriel Jesus de novo, ele tirou o goleiro, pedindo o Richardson, foi bem o Luiz Lopes. Se recuperou de novo o Lopes. Ô Luiz, esse goleiro foi o goleiro da Silva. O Richardson se movimenta, levantamento, olha o Thiago Silva, ele toca de cabeça sobre o goleiro, ele arrancou nos últimos 7, 8 metros. Que força de arranque do Thiago Silva que você vê aí. Diga a casa da Silva. Daniel Richardson, de novo o Daniel, limpou, fez o levantamento, Gabriel Jesus de cabeça. Gol! O Juiz está parando! Vamos ter o árbitro de vídeo em ação. Vamos aguardar a informação que virá do Daniel. Não é lance de interpretação. A ponta e... Gol! Do Brasil! Brasil! Quarta-feira, rodada do Brasileirão. Continho da bola, levantamento, Thiago Silva. Gol! Do Brasil! 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 Felipe Luiz dividida com o Elis, olha o Elis, pegou firme, Alisson, segura bem. O gol ficou escancarado, o goleiro saiu até bem ali, diminuindo bem o ângulo para o Felipe Coutinho. Você vai perceber o goleiro ali, vem, vem quente. Palan passando e pedindo, bora para ele. Domina o Alain, tentou a jogada, infiltrou, tocou no Richardson, caiu, é penalti! Andrés Cunha marca a penalti para a seleção brasileira. Vamos lá para a cobrança, Felipe Coutinho, com fé no pé. Gol! Gol do Brasil! 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 Nossa, deu até uma penteadinha na bola. Levou para o pé direito, bateu bonito na trave! Futebol na Globo, aqui a emoção! Itaú, buscando um time que joga... A sobra do Felipe Coutinho limpou, capricha Coutinho! Detrave! Futebol na Globo, aqui a emoção! Olha o David Neres, vem Brasil, quer mais o Brasil! Gabriel Jesus dominou, balançou bonito! Tentou o cruzamento, o Richardo faz, garoto! Tava difícil! E a bola foi pela linha de fundo. Que bom ver o Brasil com sede! E Felipe Coutinho já domina! Alain, pé direito, bateu para o gol! Jogou à esquerda! No gol, defendido pelo Luiz Lopes! Luiz! Oi, Eric! Duas mudanças também na Céberta Elis, de centroavante, no lugar do Rojas, ali na posição. E o Richardo, tocou para o Gabriel Jesus! Olha o gol aí! E o gol do Brasil! 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 E a bola, boa bola para o David Neres, o goleiro saiu, voltou, o Richardo, brigou, arrumou para o Alain, limpou para o pé direito, cruzamento! O Brasil jogando assim, com essa cana de gols, Coutinho, devolveu o Neres, no fundo, cruzamento, o Richardson na dividida, Tirino! Sabe para o Neres, Neres recebe, vai para cima da marcação, que lance do David Neres, capricha Neres! Gol do Brasil! Brasil! O Dunga ali, é o Dunga, o Dunga do meio, nosso capitão, mas também, também assim, jogo de seleção brasileira, o Dunga do chamado, jogador do Grêmio! Olha o levantamento, vai chegando para o toque de cabeça, Firmino! Spalma, Lopes! Não, não, você cruzava, você cruzava, olha lá, olha, ele dá uma baixadinha, rapaz, movimento, não é fácil não, viu? E com o Alain, trabalhando com o David Neres, para o Firmino, Firmino, na cara do gol, capricha e faz, Firmino! Gol do Brasil! Firmino, Richardson, Everton, Cebolinha, Neres fez o levantamento, Richardson, a casquinha, futebol na Globo, aqui a emoção! Chevron, ES10, Rancountry, com condição! Que vai e aplauso, as torcidas do Rio Grande, com Everton, que vai para o fundo, bateu, cruzado, que já me soou! Gol do Brasil! Para o Fernandinho, o Felipe está perto na esquerda, o Aná até apontou, o Fernandinho tentou bater para o gol, o goleiro soltou, o David Neres! Se deram o replay, a bola entra, não é possível, fiquei olhando para a bochecha da rede, chute do Fernandinho, o goleiro, entregado, hein?